e procurando uma chacrinha para comprar aqui na cidade de são pedro olha essa chacra aqui dentro da cidade com mil metros eu vou estar mostrando para você fácil acesso tá nem cinco minutinhos do centro da cidade e temos essa parte do jardim aqui ó olha a varanda que gostoso aqui nós temos um lugar que dá para você montar um comércio ou sem a garagem os dois carros fechado a cobertura olha que bacana vou entrar aqui dentro da casa casa tem três quartos a propriedade o terreno tem mil metros quadrados praticamente bem próximo do centro da cidade e uma área privativa de 239 metros de área construída tudo com laje bonitinho sala bem espaçosa vou entrar no primeiro quarto olha o tamanho desse quarto pessoal uma casa bem gostosa arejada bem fresquinha saindo aqui nós temos o primeiro banheiro social aqui ó deixa eu acender a luz para vocês verem saindo aqui nós temos o segundo quarto vamos mostrar bem devagarzinho para vocês verem os mínimos detalhes saindo aqui nós vamos aqui na cozinha uma cozinha integrada né com sala de jantar nós temos aqui uma suíte que é o terceiro quarto da casa casa possui três construções tá que é aquela parte que dá para usar como salãozinho comercial que eu já vou estar mostrando para vocês que nós temos temos o banheiro da suíte eu vou lá para os outros duas construções para vocês ver ó saindo aqui ó temos a lavanderia lembra que eu filmei ali ó atrás de como se fosse o salãozinho comercial ou a garagem né temos aqui como se fosse um escritório ó tá vendo escritório ó que bacana ó e ali do outro lado tem outro como se fosse um quarto da bagunça vou estar mostrando para vocês aqui ó antes eu vou mostrar esse corredor lateral ó aí temos aqui esse quarto de bagunça ó saindo aqui nós temos uma área gourmet é como se fosse uma sala uma cozinha uma sala de jantar ó entrando aqui pode ver o pé direito ó olha que bacana pessoal olha que bacana pessoal a maior parte vive na região sudeste nós temos um banheiro social e aqui um em outro quarto com janela só salzate com laje só aqui que é o pé direito alto saindo aqui ó nós temos esse amplo terreno né que é como eu falei a mil metros quadrados dá para ser explorado fazer pomar dá para você fazer piscina até um mini campinho aqui daria para fazer aqui também ó que gostosa essa propriedade pessoal e aqui olha que interessante tem um outro entrada a propriedade você tanto pode entrar por lá por onde a gente iniciou a filmagem quanto você pode entrar por aqui ó caso que fazer você tem uma condução tipo um caminhão opa olha aqui que tá acontecendo aqui pessoal ó tá aqui no meu pé ó por isso que eu não consegui abrir o portão ó border collar coisinha mais linda ó todos os filhotinhos ali ó e aqui saindo aqui tá de zoio senão o cachorrinho escapa saindo aqui ó nós temos aqui na rua de trás essa segunda entrada olha que bairro gostoso deu uma olhada no padrão das casas na vizinhança olha que bacana asfalto na porta e agora vou decolar o drone para tá revelando para vocês a propriedade o bairro e a nossa região que chacrinha bem arrumada hein tem ali um portãozinho social ó lugar espetacular tá olha o nível das casas na vizinhança pra quem não conhece são pedro são pedro fica localizado a 180 km da capital paulista cidade interiorana instância turística instância hidro mineral único lugar do brasil que consiste as três águas reunidas no mesmo ambiente que ao meio da sala joconde água da juventude tem os melhores hotéis do brasil cinco rampas de voo livre balonismo paraquedismo aeromodelismo tudo sobre o caldo os melhores áreas do brasil estão aqui os melhores hotéis enfim eu vou levantar o gimbal aqui ó para vocês verem a nossa região dê uma olhada pessoal que espetáculo de cidade tá eu sou suspeito de falar porque eu escolhi para viver aqui mas é venha conferir para você ver olha a serra do taquiri lá ó maravilhosa a serra do taquiri aqui são pedro uma cidade que está em constante desenvolvimento tá é uma cidade turística como eu já falei né tem bons hospitais boas escolas comércio um pouco pacato acolhedor tá venha fazer uma visita venha tomar um café com a gente aqui mesmo que sem compromisso você que tem um sonho de ter uma chacrinha aí e é uma tela em branco em dá para explorar num preço super bom qualquer dúvida que possa ter ficado aí vou estar deixando tudo na descrição tem o campo de perguntas aí você pode perguntar à vontade que a gente responde para vocês ficou interessado entre em contato conosco Deus abençoe um abraço um abraço